Marcos, Marcos, Marcos Os teclados em ritmo de pisadinha Ô, delícia! Se a noite em claro eu não consegui dormir Perambulando pelos bares esperando abrir O primeiro refúgio e pedir um café Que veio ao mar de quente me tirei do pesadelo Desacreditei, me bilisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que se dane os convidados, as flores, esses vasos Essas suas mentiras, dane-se esse teatro Olhe no seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem que você ama, é a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama 084-9142-3731 É só ligar! Se a noite em claro eu não consegui dormir Perambulando pelos bares esperando abrir O primeiro refúgio e pedir um café E veio ao mar de quente me tirei do pesadelo Desacreditei, me bilisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que se dane os convidados, as flores, esses vasos Essas suas mentiras, dane-se esse teatro Olhe pro seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem que você ama, é a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Eu sei bem que você ama, é a mim que você chama Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não me implora Porque o homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração e me fez chorar E me deixou do peito sem saída Estou indo embora Estou indo embora agora Por favor não me implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque o homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração e me fez chorar E me deixou do peito sem saída Estou indo embora agora Por favor não me implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque o homem não chora Música 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 Por que você me liga e não fala nada Por suas batidas no seu coração Nós dois aqui sozinhos em plena madrugada Eu sei que é você pela respiração Música E pena que eu não sei aonde você mora Música Fala que eu vou te buscar agora Música Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Música Estou falando sério e não te quero só mais uma vez Música Alô, paixão Fala se me ama Fala se me ama Oh, não É só o amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Achou melhor você vir aqui Por que você me liga e não fala nada Música Por suas batidas no seu coração Música Mas diz aqui sozinho em plena madrugada Música Maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Música Estou falando sério e não te quero só mais uma vez Música Alô, paixão Fala se me ama Oh, não É só o amor na cama Amor, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Acho melhor você vir aqui Música Música Sinto um perfume no ar No lençol No meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho do desespero Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Como se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca, fica, fica, fica Fica sem você Machuca sua indecisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha Com o coração todo mundo bate E só o meu apanhas Oh, sofrência Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Mais belo dos sentimentos Mais belo dos sentimentos Como se uma folha perdida Tô com saudade de você Tô com saudade de você 91423731 É só ligar! Por causa dessa mulher Já vivi uma por causa dessa mulher Já vivi duas por causa dessa mulher Já vivi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez Marcos Marcos Os teclados Em ritmo de pisadinha Seu beijo é mais doce que o mel Eu conto as horas sem ver pra poder te ver E nos teus braços eu me sinto lá no céu Todo dia, toda hora, o que eu quero é você Porque você fez isso comigo, me usou, me amou No lixo você me jogou Agora não sei mais o que devo fazer Só sei que bebo pra te esquecer Por causa dessa mulher Já vivi uma por causa dessa mulher Já vivi duas por causa dessa mulher Já vivi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez por causa dessa mulher Já vivi uma por causa dessa mulher Já vivi duas por causa dessa mulher Já vivi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez Seu beijo é mais doce que o mel Eu conto as horas sem ver pra poder te ver E nos teus braços eu me sinto lá no céu Todo dia, toda hora, o que eu quero é você Porque você fez isso comigo, me usou, me amou No lixo você me jogou Agora não sei mais o que devo fazer Só sei que bebo pra te esquecer Por causa dessa mulher Já vivi uma por causa dessa mulher Já vivi duas por causa dessa mulher Já vivi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez Por causa dessa mulher Já vivi uma por causa dessa mulher Já vivi duas por causa dessa mulher Já vivi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez Música Música Marcos Marcos Dos Declados Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você Porque ninguém Dava nada por mim Que nada eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você quem me faz feliz Você quem me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você quem me faz feliz Você quem me faz cantar Assim Na 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 Ao meu lado você iria ficar, você veio pra ficar, você quem me faz feliz, você quem me faz cantar, assim, o meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado, tudo se transformou, agora você chegou, você quem me faz feliz, você quem me faz cantar, assim, nananá, 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 nanan Música Vou me esquecer um beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Música Música Vou me esquecer um beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Música Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Música 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 084-9142-3731 É só ligar Música 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 Dos teclados Música Hoje lembrei de você Música Coisas que o meu coração quer dizer Eu não posso guardar só pra mim Tire um tempo, prometo você Vai gostar cada frase que puder ouvir Será marcante pra nós Ninguém precisa saber Em pouco tempo a sós Saberás quanto vale uma declaração Que só fala de amor e paixão Cada gesto por menor que eu te fizer Acredita e vem do meu coração Acredita e vem do meu coração Música Será marcante pra nós Ninguém precisa saber Em pouco tempo a sós Saberás quanto vale uma declaração Que só fala de amor e paixão Cada gesto por menor que eu te fizer Acredita e vem do meu coração Acredita e vem do meu coração Música Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Estou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode E vá com a certeza de que quem perdeu fui eu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais me enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor 084-8872-8020 É só ligar Mas pode E vá com a certeza De que quem perdeu fui eu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais me enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Marcos 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 E em ritmo de pisadinha Sucesso garantido Música Marcos, os teclados em ritmo de pisadinha Eu procurei só por procurar Mas eu sabia que não ia encontrar Alguém melhor do que você Tem certas coisas que não dá pra mudar O que é que a gente tem que perder Chora sofrer pra só então dar valor Será que é difícil entender Que não se deve desprezar um amor Eu procurei só por procurar Mas eu sabia que não ia encontrar Alguém melhor do que você Tem certas coisas que não dá pra mudar Música Eu procurei só por procurar Mas eu sabia que não ia encontrar Alguém melhor do que você Tem certas coisas que não dá pra mudar Por que é que a gente tem que perder Chora sofrer pra só então dar valor Será que é que a gente tem que perder Que não se deve desprezar um amor Eu procurei só por procurar Eu procurei só por procurar Mas eu sabia que não ia encontrar Alguém melhor do que você Tem certas coisas que não dá pra mudar Música 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 Sucesso garantido Tem dias que eu acordo pensando em você Em fração de segundos Em fração de segundos vejo o mundo desabar É aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar Música Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem o perfume doce de cada manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia que eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ver aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser Se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem o perfume doce de cada manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia que eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ver aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser E tudo que você quiser Se você quiser Se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser Se você quiser Se você quiser Te dou meu sobrenome Música 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 Marcos 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 Eu só queria te ver, ficar com você, pra te dizer, pra te dizer E eu te esperarei, sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que faça toda a minha vida eu esperarei E nos teus olhos ainda existe amor E se eu olhar me disse eu voltarei Mesmo que faça toda a minha vida eu te esperarei 084-8872-8020 É só ligar! Não quero nada, vivo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou seu olhar Mesmo que faça toda a minha vida eu te esperarei Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou seu olhar Mesmo que faça toda a minha vida eu te esperarei Nos sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que faça toda a minha vida eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor E se eu olhar me disse eu voltarei Mesmo que faça toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que faça toda a minha vida eu te esperarei Eu quero ver você correndo a minha vida eu te esperarei Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurrei você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Marcos Marcos Dos teclados Em ritmo de pisadinha Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Errei Não vou negar Nunca fui santo Te procurei pra te pedir perdão Você bateu a porta em minha cara Desligou o telefone Nem quis me dar atenção Corri E atrás Perdi mais uma chance Você pediu pra mim te esquecer Agora que eu não tô mais te querendo É você quem vem pedindo pra eu voltar pra você Você sabe que eu te amo E não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo De medo de te perder Você sabe que eu te amo E não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo De medo de te perder Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Errei, não vou negar nunca fui santo E procurei pra te pedir perdão Você bateu a porta em minha cara Desligou o telefone e nem quis me dar atenção Corri atrás, perdi mais uma chance Você pediu pra mim te esquecer Agora que eu não tô mais te querendo É você quem vem pedindo pra eu voltar pra você Você sabe que eu te amo E não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Você sabe que eu te amo E não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Eu estou sem amor Quero alguém para amar Quem tiver como estou É só me procurar E eu pensando que sabia muitas coisas demais Tava na cara e eu não via que eu ficava pra trás As vezes quando a gente ama É só me procurar Marcos Marcos Quem tiver como estou Quem tiver como estou É só me procurar Eu estou sem amor Quero alguém para amar Quem tiver como estou É só me procurar Eu estou sem amor 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 Esse barulho Esse barulhinho que dá um negócio bom Faz um negócio bom Marcos 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 Em ritmo de pisadinha E atenção novinha É a nova sensação Esse barulhinho que dá um negócio bom Gatinhas preparadas Começam a mexer Não precisa nem mandar Que elas começam a fazer Dom, 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 dom As novinhas experientes já nasceu com esse dom Dom, 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 dom Ajoelho se prepara e faz um negócio bom Dom, 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 dom As novinhas experientes já nasceu com esse dom Dom, 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 dom Ajoelho se prepara e faz um negócio Dom, 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 dom 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 Faz um negócio bom Música Eu já fiz de tudo pra te convencer Mandei rosas vermelhas lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção, a lua se foi, teve o sol chegar Acreditei que o tempo ia passar Foi ilusão Enquanto houver razões eu não vou desistir Se for para eu chorar, quero chorar a morte Porque eu não te esqueço Vou te esperar, passa o tempo que for Deixe bem guardado esse nosso amor Sei que eu te mereço Eu vou deixar você voar, bater as suas asas Pra longe de mim Só pra ver você voltar Toda arrependida me dizendo Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar, bater as suas asas Pra longe de mim Só pra ver você voltar Toda arrependida me dizendo Amor, te quero sim Já fiz de tudo pra te convencer Mandei rosas vermelhas lindas pra você Falei de amor Falei de amor Fiz uma canção, a lua se foi, nem viu o sol chegar Acreditei que o tempo ia passar Foi ilusão Enquanto houver razões eu não vou desistir Se for para eu chorar, quero chorar a morte Porque eu não te esqueço Vou te esperar, passa o tempo que for Deixe bem guardado esse nosso amor Sei que eu te mereço Eu vou deixar você voar, bater as suas asas Pra longe de mim Só pra ver você voltar Toda arrependida me dizendo Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar, bater as suas asas Pra longe de mim Só pra ver você voltar Toda arrependida me dizendo Amor 084-8872-8020 É só ligar! Sucesso garantido! Sucesso garantido! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Criei coragem e comecei a falar Nossa, 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 assim você me mata Sábado no forró A galera começou a dançar E passou a menina mais linda E eu criei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Sábado no forró A galera começou a dançar A galera começou a dançar A galera começou a dançar Passou a menina mais linda E eu criei coragem e comecei a falar Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Oh, meu Deus Oh, meu Deus Esse som é envolvente, vai fazer você virar Vai tocar na sua mente, no toque do celular Vai tocar no paredão e fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não, você vai mexer Eu vou beijar sua boca, gata não se assuste Vai rolar cachaça, suísca, bisolo Cê beija gelada, derrama a garçom Liga o paredão e aumente o som Eu vou beijar sua boca, gata não se assuste Vai rolar cachaça, suísca, bisolo Cê beija gelada, derrama a garçom Liga o paredão e aumente o som Marcos Esse som é envolvente, vai fazer você virar Vai tocar na sua mente, no toque do celular Vai tocar no paredão e fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não, você vai mexer Eu vou beijar sua boca, gata não se assuste Vai rolar cachaça, suísca, bisolo Cê beija gelada, derrama a garçom Liga o paredão e aumente o som Vou beijar sua boca, gata não se assuste Vai rolar cachaça, suísca, bisolo Cê beija gelada, derrama a garçom Liga o paredão e aumente o som Carro parado com vidro embaçado Cuidado, cuidado, é motel só sabe Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficar Quem nunca namorou, quem nunca fez amor No carro, no carro Tomou umas e outras e deu uma escapadinha No carro, no carro Olha quem nunca namorou, quem nunca fez amor No carro, no carro Tomou umas e outras e deu uma escapadinha No carro, no carro Bancos inclinados Corpos abraçados Corações acelerados Apaixonado, apaixonado Carro parado com vidro embaçado Cuidado, cuidado, é motel soçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando Carro parado com vidro embaçado Cuidado, cuidado, é motel soçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando Bancos inclinados Bancos inclinados Corpos abraçados Corações acelerados Apaixonado, apaixonado Carro parado com vidro embaçado Cuidado, cuidado, é motel soçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando Carro parado com vidro embaçado Cuidado, cuidado, é motel soçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando Música Marcos 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 Os Teclados Em ritmo de pisadinha Quando eu a vi pensei ela é roqueira No domingo tava achando que era pagodeira Quando a vi ouvindo rap disse ela é funkeira A noite tava pedindo a Deus que ela me queira Quando ela sorriu pra mim vi que era verdadeira Mas quando a gente dançou vi que era porroseira É linda e se garante no que faz É maravilhosa ela é demais É linda e se garante no que faz Ela é maravilhosa Música Quando beijei sua boca vi que era doideira Quando ela ficou zangada vi que era madeira Ela é coisa de louco não é brincadeira Mulher pra toda hora não marca bobeira Quando a tem um em meus braços me dá suadeira Mas o que a deixa mais gostosa é que ela é porroseira É linda e se garante no que faz É maravilhosa ela é demais É linda e se garante no que faz Ela é maravilhosa É hip hop, funk, rap ela é madeira Saia justa deixa os cara todo de bobeira Ela bala as estruturas queira ou não queira Oh mulher maravilhosa que mulher faceira Quando dança eu viajo nela a noite inteira Mas o que a deixa mais gostosa é que ela é porroseira É linda e se garante no que faz É maravilhosa ela é demais É linda e se garante no que faz Ela é maravilhosa É linda e se garante no que faz Mais um fim de semana a gente tá no meio do mundo Solto na bagaceira 100% vagabundo Tô bebo, tô bebo, dançando com o lido O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Mais um fim de semana a gente tá no meio do mundo Solto na bagaceira 100% vagabundo Tô bebo, tô bebo, dançando com o lido O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro pra beber A vida é minha e eu não quero nem saber A gente sai é pra beber Seu trabalho é meu, mas quem dirige é meu amigo Seu trabalho é pra beber 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 Fiquei solteiro pra beber A vida é minha e eu não quero nem saber Abre, abre, abre o porta-mala Aumenta o som ainda e desce mais uma gelada Abre, 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 abre o porta-mala Que a gente ainda se bebe junto com a mulherada Abre, abre, abre o porta-mala Aumenta o som ainda e desce mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-mala Que a gente ainda se bebe junto com a mulherada Mais um fim de semana a gente sai do meio do mundo Solto na bagaceira, 100% vagabundo Tô bebo, tô bebo, dançando com o livro O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Mais um fim de semana a gente tá no meio do mundo Solto na bagaceira, 100% vagabundo Tô bebo, tô bebo, dançando com o livro O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro pra beber A vida é minha e eu não quero nem saber A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro pra beber A vida é minha e eu não quero nem saber Abre, abre, abre o porta-mala Aumenta o som ainda e desce mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-mala Que a gente ainda se bebe junto com a mulherada Abre, abre, abre o porta-mala Aumenta o som ainda e desce mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-mala Que a gente ainda se bebe junto com a mulherada É da vaqueja da fulva Do bar para o motel e da boiada Eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o poço cheio de dinheiro Galera briga doida na balada do vaqueiro Mandei lavar meu carro, regular meu paredão Separei os cavalos, quarto de milhão, razão Peguei a minha cela, esfora, lua e chicó Coloquei os cavalos lá em cima do rebó Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou o fim de semana, vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro bar Do bar para o motel e da boiada Eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o poço cheio de dinheiro Galera briga doida na balada do vaqueiro É da vaquejada pro bar Do bar para o motel e da boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o poço cheio de dinheiro Galera briga doida na balada do vaqueiro Marcos 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 Cegados Mandei lavar meu carro, regular meu paredão Separei os cavalos, quarto de milhão, razão Peguei a minha cela, esfora, lua e chicó Coloquei os cavalos lá em cima do rebó Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou o fim de semana, vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro bar Do bar para o motel e da boiada Eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o poço cheio de dinheiro Galera briga doida na balada do vaqueiro É da vaquejada pro bar Do bar para o motel e da boiada Eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o poço cheio de dinheiro Galera briga doida na balada do vaqueiro Eu sou carrasco, na cama eu sou cruel Eu sou carrasco, na cama eu sou cruel Eu sou carrasco, na cama eu sou cruel